Olá caminhantes! Este é o lugar onde nós estamos nesse exato momento. Se você não é novo aqui nesse canal, você já tem uma ideia de como a gente chegou até aqui. Mas de qualquer forma, já te inscreve, deixa teu like e bora lá! Olá caminhantes! Hoje nós estamos aqui na Ponte Cordeiro de Farias e nós vamos... Peraí, você não sabe como a gente chegou aqui? Você não assistiu o episódio anterior? Então muita calma nessa hora, vem comigo que eu te explico no caminho. Pra você que é um caminhante novo aqui no canal, no episódio anterior a gente parou exatamente aqui, no encontro da Estrada dos Alves com a Estrada do Quilombo. Tá esperando o que pra ir lá assistir? Eu vou deixar o link de bandeja aqui pra você. E pra você que já assistiu o vídeo anterior e apostou que a gente ia dobrar a esquerda na Estrada do Quilombo, você estava certo. Então daqueles destinos que estavam ali na placa, um a gente já pode eliminar. Hoje a gente não tá indo pro Monte Bonito. Nós estamos no distrito do Quilombo, que é o sétimo distrito do município de Pelotas. Pra vocês terem uma noção de como essa denominação é antiga, a primeira vez que ela aparece oficialmente foi no Ato Municipal nº 345, de 15 de agosto de 1905. O Quilombo é formado pela Colônia Municipal, o Alto do Caixão, Colônia Santa Coleta, Três Serros, Colônia Santa Áurea, Colônia Zacarias, Baquini, Colônia Francesa, Vila Nova, Rincão do Andrade, Andrade e Colônia Dias. Um desses é o nosso destino. Será que você descobre qual é? Você se lembra que no vídeo anterior eu te mostrei onde corria o Arroio Pelotas? Agora a gente tá sobre ele. E esse é o ponto onde ele se encontra com o Arroio do Quilombo. Essa aqui é a Ponte Cordeiro de Farias e foi construída em 1940. Aqui nós vamos continuar seguindo a estrada do Quilombo. Só vai cuidando a quantidade de casas antigas que tem pra cá. Tchau. 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 Aqui nós estamos passando pela Vila Nova. E Edmundo Baquini, um descendente italiano, é considerado o verdadeiro fundador da Vila Nova. Ele morava na Colônia Baquini, mas se mudou pra Vila Nova depois de casar, em 1932. Nós estamos passando agora pela antiga casa de Edmundo Baquini. Ela foi construída nos anos de 1930. Foi a primeira casa da Vila Nova. E foi onde funcionou também o Armazém Vila Nova. E se você não sabe, Pelotas tem sim uma colônia francesa. E ela é datada de 1880. Mas hoje a gente não vai dobrar direita. A gente vai seguir adiante. Aqui nós chegamos na ponte que passa sobre o Arroio Quilombo. O Arroio Quilombo teve um papel bem importante numa parte não tão legal da história de Pelotas. A economia de Pelotas por muito tempo foi baseada nas charqueadas, que eram movidas pela mão de obra escrava. E essa região do Arroio Quilombo foi um espaço muito utilizado pelos escravos que fugiam dessas charqueadas pra se esconder. Eles iam se deslocando pelo Arroio até encontrar o Arroio Pelotas. E é bom que a gente se lembre dessa parte ruim da história de Pelotas também, pra gente acabar não romantizando demais as coisas. Aqui a gente tá passando pelo Esporte Clube Cruzeiro do Sul, que tem uma história de rivalidade com o clube criado lá na Vila Nova, quando aquela área começou a se desenvolver. Admitam, brasileiros, uma das melhores coisas que tem na vida é flautear o coleguinha, amiguinho que é do time rival. Você já fez isso alguma vez na vida, com certeza. Mas vamos mudar de assunto, porque futebol tá sendo um assunto meio delicado aqui em Pelotas no momento, né? Chavantes e Auro Cerulhos. Tá tenso. Gente, chegamos no Baquine. Então, pessoal, o Casarão Baquine. Se você é pelotense, mora na região de Pelotas, tem algum parente por aqui, com certeza já ouviu falar do Casarão Baquine. Ou então tem até alguma memória de vir aqui tomar um café colonial, passar um domingo. Mas eu fiquei sabendo que, infelizmente, há pouco tempo eles fecharam as portas definitivamente. Então é por isso que eu não vou deixar, inclusive, os contatos deles aqui. Porque não tem mais sentido. Mas continua sendo um marco importante pra história de Pelotas, pra história da construção dessa cidade. Então é por isso que eu trouxe vocês aqui hoje. Olha que legal. As janelas estilo guilhotina, as bandeiras das portas de vidro. Ah, mas só um pouquinho. Encontramos a plaquinha caída aqui, mas já tá tudo nos seus devidos lugares. Você sabe que a família italiana, quando o garrafão de vinho, faz parte da parede da casa. Então, aqui nós estamos na Colônia Santo Antônio. E essa aqui, pessoal, é a Praça dos Baquine. É um espaço importante pra comunidade aqui. Sempre recebeu diversos eventos. E falando um pouco sobre a história do lugar, a família Baquine veio da Itália pra essa região em fins do século XIX. E abriu o estabelecimento comercial, que tornou-se uma referência na zona rural do sétimo distrito de Pelotas. Aliás, antes de ter a ligação entre Canguçu e Pelotas pela BR, esse caminho aqui era muito utilizado. Então, por isso ter essa quantidade de hospedarias, de restaurantes, ao longo do caminho. O Casarão dos Baquine foi uma posada para veraneio das famílias pelotenses durante o século XX. E aqui também funcionou a sede para a Sociedade Bailante União Camponesa, fundada em 1902 pelo francês Júlio Alberto Longchamp. Se os descendentes do Sr. Júlio Alberto estiverem assistindo esse episódio agora, me desculpem pela pronúncia, meu francês está completamente enferrujado. Inclusive, vocês que estão aí em cima do muro, só assistindo bem quietinho aqui o episódio, e não se inscreveram ainda no canal, façam isso agora. É totalmente de graça e você fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal. E ainda tem um segredo, quem é inscrito aqui no canal, manda no canal. Pode pedir o que quiser, pode reclamar do que quiser. Só não vamos bater boca, né gente? Vamos se controlar. Mas a gente responde tudo aqui para vocês. Porque aqui a gente pesquisa bastante para trazer coisas para vocês. Só que às vezes tem uma informação que não está tão correta, alguma coisa que está faltando. Então vocês fiquem à vontade. Olha só, pessoal, a gente encontrou a antiga sede administrativa do distrito. E esse prédio também serviu de cadeia no século XX. Vocês conseguem ouvir a falassada de Caturita aqui em cima agora? A sociedade bailante terminou, mas para ela segue o baile. E assim, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Apesar desse episódio se encerrar agora, a gente vai seguir pela Estrada do Quilombo porque tem outro destino bem legal à frente. Então, bora para a estrada. A gente se vê caminhando por aí. Tchau, tchau.